E o relator do caso envolvendo a barragem de Brumadinho votou a favor de trancar o processo contra o ex-presidente da Vale. O recurso pedia o fim da denúncia contra Fábio Schwarzman no processo que busca a condenação dos responsáveis pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Embora o desembargador Flávio Bozon Gamboge tenha aberto portas para a concessão de benefício, o julgamento foi suspenso. Após o desembargador Pedro Felipe de Oliveira Santos pedir mais tempo para analisar toda a documentação.